E aí, pessoal, tudo bem? Chegou o grande dia, né? Hoje é o dia 27, o último dia da prova do ETE P.E. Integrado 2020-2021. Até o final do dia, está encerrando essa reta de provas que o ETE disponibilizou para cada um de vocês. Hoje eu estou fazendo aqui mais uma questão, para vocês verem se caiu na prova de você, ou se você acertou, ou se você errou, de acordo com essa questão. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuals MT, só que vai ajudar você a acertar bem na prova do ETE e conseguir entrar. Então vamos para o vídeo. O proprietário de uma lanchonete comprou 20 caixas contendo embalagens de papel, toalha, para o seu estoque. Em cada caixa, há 12 embalagens de papel, toalha, e cada embalagem possui dois rolos de papel, toalha. Sabendo que cada rolo tem 10 metros e cada toalha tem 20 centímetros de comprimento. Ele quer saber quantas toalhas de papel esse comerciante comprou ao todo para a sua estoque. Ele quer saber a quantidade de toalhas. Então vamos montar a questão. É o seguinte, eu vou pegar umas 20 caixas, certo? Vou multiplicar ela por 12, que é o que está na questão, 20 vezes 12. E o resultado final, vou multiplicar por dois rolos. Então aqui vai ficar 20 vezes 12, vai dar isso aqui, tem que calcular, vai dar a parte, né? 2 vezes 2, 4, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 240. E multiplicado por 2, vai dar 480, é isso? 480. Sempre faça cálculo, né, pessoal? Para você não errar a questão. São 480 rolos. Até aqui, beleza. É isso? Então o que ele vai fazer agora? Ele vai pegar essas 480 e vai multiplicar exatamente por esses 10 metros aqui. Por 10 metros. Só que 10 metros, eu vou ter que transformar isso aqui em centímetro. Por quê? Aqui está em centímetro. Eu sei que pela ordem da minha sequência, eu sei que metro, decímetro, centímetro. Eu vou mandar quantas casas a mais? Duas casas. É como se fossem dois zeros. Então vai ser 480 vezes 10, com mais dois zeros. Então isso aqui está em centímetros, certo? Então eu transformei metro para centímetro. Dei duas casas para o lado direito. Então agora eu vou multiplicar isso pelo outro. Então vai ficar 480, com mais quantos zeros? Três zeros. Um, dois, três. Certo? E agora eu vou dividir pelos 20 centímetros de cada papel. 20 centímetros. Então eu vou cortar o zero aqui, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2, 2, 4 para 4, 0. Aqui vai dar 8, 8 por 2 vai dar 4. Vai dar 2 vezes 4, 8 para 8. Dá nada. É isso. E formou três zeros. Um, dois, três. Então eu tenho aqui 24 mil, que seria a letra D da minha resposta. Certo? 480 mil dividido por 20. Eu cortei o zero com o zero. Dividi 48 mil, que deu totalmente 24 por 2, né? 24 mil, no caso, Tô Águia. Certo? Se você já gostou dessa informação, deixa o likezinho aí, tá bom? Porque essa informação vai ajudar bastante, tanto a mim e como a você também, tá? Que está fazendo a prova aí do ETE, ainda hoje, até o final do dia. E quem já fez, vai saber se acertou ou saber se errou. Certo? As alternativas aqui, eu falei com vocês, analisaram sempre. A alternativa é saber qual a resposta correta que daria para vocês. Se você gostou também, inscreva no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos para vocês também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.